Galera, o negócio é o seguinte, primeiramente, bom dia, né, acabei de acordar, abri essa janela, porque o dia já amanheceu, inclusive, tá começando a dar um solzinho, MK5 na garagem, só que o foco do vídeo é nada mais, nada menos, como vocês estão vendo aí na thumb, como vocês estão vendo aí no título, como é o Juan Oliveira por trás das câmeras, galera, todo mundo me pergunta isso, se ele muda alguma coisa, se ele é desumilde por trás das câmeras, como que ele é, galera, vou mostrar toda a real pra vocês, como é o Juan por trás das câmeras, hoje eu acordei cedo, falei, vou acordar cedo, já editei meu vídeo, já postei meu vídeo que eu tinha que postar hoje, ele tá dormindo ainda, galera, porque ele foi dormir tarde ontem, agora são mais ou menos umas 10 horas da manhã, então, ele tá dormindo ainda, eu vou mostrar pra vocês, eu vou, primeira coisa que eu faço todo dia que eu levanto da cama, é agradecer a Deus por tudo, pelo dia, pela vida, por tudo, e segundo, é ir lá bater na porta do quarto dele e falar, mano, bora levantar pra nós trabalhar, então, o negócio é o seguinte, galera, hoje, em vez de eu fazer isso normal, eu vou fazer gravando pra vocês o nosso dia todinho, como que é, pra vocês verem como é o dia do Juan, como é o nosso dia aqui no Beco, tá, galera, vou mostrar toda a real pra vocês, confesso, confesso que vai ser bem difícil, bem difícil, porque eu não tô acostumado, né, já só tô acostumada de pegar, levantar, fazer as coisas que tem que fazer, mas sem gravar, né, depois eu gravo um vídeo pra mim e tudo mais e sempre assim, mas hoje eu vou mostrar pra vocês toda a realidade nossa, aqui dentro dessa casa, como que é tudo aqui, fechou? Primeiramente, ele não vai saber que nós estamos gravando, tá, galera, porque eu vou pegar, vou baixar a câmera e vou ficar gravando aqui por baixo, como ele já tá acostumado que eu vivo com a câmera na mão, ele nem vai anotar isso, galera, então, o negócio é eu continuar gravando ali de boa, quando ele vê, já soltei o vídeo e tudo certinho. Na verdade, na verdade, bem lá no fimzinho do dia, eu vou falar pra ele o que eu tava gravando, galera, mas vocês vão ver que o Juan das câmeras é o Juan fora das câmeras, vocês vão ver que não tem diferença nenhuma, galera, é o mesmo Juan, é o mesmo cara, é o mesmo cara humilde, é o mesmo cara sorridente, alegre, feliz e é isso. Galera, eu vim aqui fora, tá, vim aqui na sacada, porque da sacada dá pra ver o quarto dele. Ah, mas ele fechou a cortina, galera, ele fechou a cortina, não vai dar pra ver. Ah, não, 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 tem uma frestinha aberta, tem uma frestinha aberta. Lá, 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 o bichão, não dá pra ver muito bem, o bichão tá capotado lá, galera, tá capotado, gente. Então, o negócio é o seguinte, eu falei pra vocês que ele já tá dormindo, né, eu vou pegar e eu vou bater na porta do quarto dele, como eu sempre faço, e vou entrar acordando ele pra nós ir trabalhar, entendeu, garoto? Vamos lá. Patrão, tá na hora já, 10 horas. Bora, filho, trabalhar, trabalhar, que você tá ligado, né, filho? Vou abrir aqui pra o senhor, porque sempre abre pra você acordar, porque senão você não acorda, né? É. É que você foi dormir tarde também, né? Eu falei pra você não ir dormir tarde, mano. Eu tava de tão bonitinho, né? É, imaginei. Mas vamos, vamos tomar o café da manhã e continuar a vida. Tem bateria carregada? Tem. Da câmera, a câmera tá carregando aqui, tem mais uma lá no meu quarto, e ontem você pegou mais uma carregada, né? Peguei. Tá, fechou. Então bora, bora, bora. Vou levantar, hein? Hã? Vou levantar. Melhorou as costas? Mano, quer ajuda pra levantar? Não, viado, eu só preciso ver também. Deixa eu ver. Mano, tá aqui que tá doendo? Não. Mas você tá fazendo massagem nisso aí, viado? Massagem não tem como, né, viado? Eu tô tomando remédio. Uh, viado. O quê? Travado. Mano, não vai ficar o dia inteiro em cima dessa cama, viado? Não, vou tomar remédio. Cadê o remédio? Tá bom, acho que eu vou pegar. Quer que eu vá lá pegar? Não, não, não precisa não, já pego lá. Mas você consegue levantar? Tá, já levanto. Tá, fechou, então. Vou te esperar, viu? Viado, tá melhor? Eu aqui não tomo. Vamos lá na mulher, então, fazer massagem. Vai lá pro carro, senta e já era. É perto aqui, né? É, é perto. O Vareia? Será que ele não entende disso? Acho que não, né? Acho que não entende nada. Só entende de frete. Ô, Vareia. Deixa eu perguntar um negócio pra ficar. Pô, deu um mau jeito aqui nas costas aqui, cara. Que eu tô travado, velho. Que que eu faço? Para de comer tatu! Não, tô falando sério, cara. Tô falando sério também que eu tô falando sério. É verdade, né? É que é o seguinte. Travou? Você comece tatu essa noite? Não, cara, não, não. Já vem de dias? Tão tomo um Trandilax. Trandilax? Isso, é um comprimido. Trandilax. Trandilax, velho, na farmácia, compre uma café e toma dois. Trandilax. Pode te ver. Trandilax. É um, muito. Pode te ver. Um, outro toma. Um tu toma. E outro tu compra o supositório. Tô falando sério, cara. Pois é. Tem supositório e tem pra tomar oral. Eu vou tomar. Isso. Pra isso aí eu sou médico. Se não der certo, depois eu te dou uma injeção. Ah, esse cara. Falei que ele não entende? Não entende, não entende. Senta aqui, senta aqui. Nossa, não é muita hora que eu fui puxar aquela moto, hein? É, viado, eu falei pra deixar ali. Mas também o cara me para bem no meio aqui, não tinha como estacionar. Então, viado, senta aí, senta aí. Ó, viado. E você já foi no médico, já, né? Já, já foi no hospital e mesmo assim não resolveu. E aí, viado, senta aí que nós vai lá na massagista, ó. Relaxa, viado. É, galera, vocês viram que o bichão tá meio mal. Então, esse vídeo aqui vai ser meio complicado. Porque ele tá tomando outro rumo, né? Em vez de mostrar como é o Juan Oliveira por trás das câmeras, tá mostrando como... que ele tá doente. Relaxa, viado. Ih, abriu. Viado, vamos lá. Você sabe onde que é? Já montei no endereço aqui já. Você não sabe onde que é, viado. Aqui, ó, 401. É aqui mesmo. Vá lá. Mas é um... um negócio de... de beleza, viado. Oxi, mano, mas... Você vai fazer o cabelo? Não, cara, é pra fazer massagem, velho. Fala, ó, aí só tem mulher e é um negócio de beleza ainda. Você quer ir lá ver? Quer que eu vou lá ver pra você? Eu não sei lá, viado. Ah, viado, que vergonha. Vai que é outra massagem que você viu lá no... Não, velho, tá louco, mano. Para de me fazer rei, viado. Eu não posso dar risada. Eu acho que é outra massagem que você... Aqui, ó. Ó. Jennifer Bianca. Terapias e estética. Terapias e estética. Então é que... É massoterapeuta. Ó lá, é terapia e estética. Ó lá, é estética das mulheres. E agora? Quer que eu vá lá perguntar? Ai, meu Deus do céu. Vou lá perguntar pra você. Deixa que eu vá lá. Ó lá, não tem nada dele. Nossa, você faz massagem? Algo do tipo que tá no Google? É. Ah, ela fechou? Ah, entendi. É, então já era, viado. Tá bom, obrigado, viu? Entendi. Ah, tá tranquilo. Obrigado. Ah, viado, viado. Você vai ter que ir no hospital, viado. Desse jeito. Você não volta pra casa, viado. Não vou deixar você voltar. Tá duro. Não consegue mexer nem o pescoço. O negócio é o seguinte. Hoje já é outro dia. Ontem foi um dia meio corrido. Pelo fato... Na verdade, não é que foi corrido. Na verdade, ontem nós não fizemos um dia normal nosso. O vovô chegou em casa. Nós não conseguimos estar resolvendo o negócio das costas dele. Chegou aqui mal pra caramba. Então ele foi deitar, foi dormir. E ficou até de tarde dormindo. Então eu falei, não vou gravar hoje pra não incomodar que ele tava muito mal. Então, hoje tá uma correria aqui só. Se você parar pra ver, se parar com o som de fundo. O pai dele falando, a mãe dele falando, o Diogo falando. Todo mundo vendo o fato que nós estamos indo viajar. Nós que eu digo, eu vou... Eu já vou dar um spoiler pra vocês. Eu vou pra casa dos meus pais em Curitiba. E eles vão pro Rio Grande do Sul, tá galera? Então é isso. Eu vou mostrar agora que ele tá resolvendo as últimas coisinhas. Ele tá resolvendo as últimas coisas, tá galera? Pra colocar dentro do carro as malas e as outras coisas que tem que levar pra vó dele. Então vamos ali e vamos revelar já, né? Que nós não conseguimos gravar. Então vamos lá ver o que ele tá fazendo. Tava mexendo no computador, provavelmente mandando vídeo pro editor. Adiantando as coisas. Pra não faltar vídeo pra vocês no canal. Como é que tá o vídeo aí? Que eu editei um aqui pra vocês saber como é que tá o outro. Ó Felipe. Presente pra você. Não, não é presente pra mim. É de Páscoa, pô. Ah, é de Páscoa. Ah, mulher do Golf. Oi Cleo, tudo bem? Como você está? Bem? Quem que é, seu Cleo? Ah, ex-dona do Golf. Meu Deus do céu. Pode mandar falar. Tá, eu... O negócio é o seguinte, eu não te falei, mas eu gravei ontem. O quê? Você sozinho. É, sozinho não, tipo... Você não, como você é... Quem que você grava, você é o meu pelado? Não, como você é por trás das câmeras, entendeu? Como eu sou por trás das câmeras? É, que a galera pergunta. Oxe, mas eu sou eu, do mesmo jeito que eu sou. É, exatamente, isso que eu tive que mostrar. Aqui ó, um presente pra você de Páscoa, tá? Muito obrigado. O patrão nunca te deu nada, tá aí um presente pra você de Páscoa, viu? Tá, eu vou comprar um presente de Páscoa pra você também. Sério? Aham. Ô meu Deus do céu, aí, mas não vai esquecer aqui, ó, tá? Tá, tá bom, muito obrigado. Nada, mãe, como é que tá as coisinhas? É, oi? Tamo atrasado? Tô atrasado. A gente tá indo viajar. Pai, deixa eu te ajudar aqui, pai. Vem aqui. Sim, obrigado. Não, cara. Cara, tu tem 25 anos, vai me agarrar numa sacola em vez da mala que pesa 30 quilos. Eu me rebe as costas, pai. Eu quase quebrei as costas, pai. Pode ser, inclusive, eu não gravei muito por causa disso, entendeu? É, eu tentava lembrado, mas a gente tá organizando as coisas. É, exatamente. A gente vai viajar. É. Eu tenho que ser. Você vai viajar pra onde? Eu já soltei esse spoiler aqui, porque eu vou pra Curitiba, né? Eu vou te abandonar, vou te sentir fácil. Primeira viagem que eles iam fazer pro Sul, velho, pro Rio Grande do Sul. E daí eu não vou poder. Você vai sozinho? Na próxima, não, não vou sozinho. Galera, o Felipe tá querendo levar a namorada dele. É, só que vai ser um problema. Eu vou tirar ela de lá e depois colocar ela lá dentro de casa, né? É, aí, aí eu vou deixar esse problema pra você, Fih. É dois problemas, é um pariu do pai entrar lá dentro de casa. É, exatamente. O Felipe vai levar a namorada e ele não avisa os pais. É. Bem certo, né? Eu tô aprendendo com o Sr. Rua ali, cara. Comigo! Entendeu? Eu não faço isso, Fih. Eu não sou eu que levo pessoas sem... Sim, sim, é outra pessoa. É outra pessoa. É outra pessoa, né? Eu sou presidência daqui? Não, quem que é essa aqui? Nath, nova namorada do Diogo. Ah, é? É, namorada do Diogo. Meu Deus do céu. Não entendeu? Não, Diogo. Não, você não falou ali, eu não sei o que pessoas que... Não, Diogo, não, não. Entendi. O Diogo não visualizou, pra mim não. Que que é isso, Diogo? Diogo, de toalha, Diogo. Ah, Diogo. 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 Do que você é lindo, maravilhoso, com o cabelo amarelo. Oi, gente. Concorda? Ah, com ela concorda. Minha mãe conseguiu fazer três peças lindas e maravilhosas. Tá aí, vem pra mim, mano. Mãe, minha roupa. Eu vou ter roupa pra viajar, mãe? Provavelmente não tem as gavetas. É, se você lavou essa semana, né? Eu fiz minha mala. Você lavou a roupa? Quem tá dando risada aí, hein? Você lavou a roupa? Não lavei essa semana, né? Bem, eu não trabalho. Mas eu também trabalho. Demais, lavei a roupa, lavei louça, lavei tudo. O que que você tá fazendo aí? Eu tô mandando roupa. É, eu falei, sabia que você tava fazendo isso. É porque é o seguinte, como a gente vai viajar... Tem que adiantar, né? Esse aqui eu não vou conseguir editar. O outro eu já editei. É de madrugada que eu fiquei acordado editar. É, eu vou ter que editar esse vídeo hoje antes de viajar. Você vai hoje? É, não. Eu vou amanhã, né? Hoje eu tenho que cuidar da casa ainda, que vai dormir a primeira noite sozinha. É, você vai dormir a primeira noite sozinha aqui na minha casa. Será que eu gravo essa noite sozinha aqui? Ah, eu não disse. Minha mala de serão querida. É assim. Pô, meu pai. Eu tô vivendo com a mão do meu pai. Meu pai só reclama, pai. Eu te adoro. Mas você só reclama, pai. Pai, meu Deus do céu. Pai, enfim. Minha família é assim. É isso, galera. Ela um pouco já gravou como que é a família Oliveira por trás das câmeras também, né? Enfim. Minha família, galera. É só meu. É só assim. É só assim. Mas essa... Prazer, tudo bem? Rua nas câmeras, rumo atrás das câmeras. É uma coisa. Não tem diferença. Ah, filho, se você não pegar esse negócio pra você, eu vou comer esse bagulho. Não, eu vou comer. É, leva antes que eu coma. Não, eu vou comer na viagem. Ah, mas... E com monstrezinho, né? Vou tomar monstrezinho? Claro, né? É a nossa bebida de viagem. Você vai comprar, né? Vou comprar também. É, então... Sempre que nós viajamos, galera, nós tomamos um monstrezinho cada um. É, exatamente. Confira que você tá mais... Eu tô mais vago, né? É. E dura a viagem inteira. É, dura a viagem inteira e mais dois dias quando eu chego no destino. O meu dura, galera. Pois é, esse aqui... Bom, galera, não sei o que ele faz. Eu acho que ele toma um pouco e já coloca lá de volta, porque... O meu monstrez dura, velho. Eu abro ele aqui, eu abro ele aqui, ele vai até Curitiba. No outro dia ainda tem um pouco de... O que você faz? Eu só vou saboreando. Porque o bichão, galera, ele... Não sei. Vê se você vai pegar a nota dele, né? Ele toma mais que você ainda. Tipo, mais golezinho. Daí você vai pegar a lata dele, tá lá cheinha e ela atua lá em volta. Eu vou já até amanhã, filho. Ah, velho, não. Eu economizo. Eu economizo pra não precisar comprar outro, tá ligado? É que, galera, o Juan, ele dá tchau assim, ó. Não abre a mão nem pra dar tchau, tá ligado? Ah, que lá não é ver, velho. É, claro que sim. Eu não sou panduro, filho. Não, é... Às vezes é, né? Mais ou menos, mais ou menos. Tá, tá. Então, enfim, é isso aí, galera. E é difícil ganhar dinheiro, né, mano? É, difícil, então... Se você ficar soltando assim, ele vai embora e nunca mais volta. É, isso aí. Né, pai? Não sei, mas deve ser. Deve ser, viu? Deve ser. Meu pai já tá... Então é isso, galera. Tamo junto. Não, não, não. Você não vai ser assim que não, filho. Eu vou ali ajudar meu pai. Ah, não. Não. Eu vou deixar os vídeos subindo ali e você vai lá me ajudar. Ah, claro. Pai. É, isso aí é pra levar? É, não. Eu vou ter que levar isso aqui, ó. Isso aí vai no teu carro, ele disse. Deixa que eu levo, deixa. Deixa que eu não consigo, né? A chave do que? Não vai levar isso. A chave do que? Do GTI. Ah. A chave do GTI, entendeu? Tu não vai pegar isso. É, deixa aí. Segura aqui que eu levo. Tá bom, velho. Por causa das minhas costas, galera. Minhas costas tá meio travadas ainda, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu não sei. Não é uma criança, com certeza. Deixa eu passar pra cá. Oh, meu Deus do céu, velho. Deixa eu passar por aí, peraí. Felipe, vai pro lado de lá. Meu Deus do céu. Mãe, vai abrir o porta-mala aqui pra mim, aqui, pra colocar as coisas dentro? Mãe, é só abrir o porta-mala, mãe. Só abrir? Não, ao contrário, mãe. Isso. Aí você pode puxar ele, né? Ele não vai abrir sozinho, né? Ele não abre... Mãe. Não, mãe. Não é tão rico assim. Não. Meu carro é esportivo, não é pra ser luxo. Ó, pai, me diz uma coisa, pai. Não, 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 peraí, peraí. Tira daí. Tira daí. Não, é só fazer assim, ó. Peraí, gente. Peraí que a... Viu que o meu porta-mala, ele abre bem? É. Ah, pai. E onde é que vai minhas coisas, pai? Meu Deus do céu. Não, não tem... Abra o teto da brilha. É, não, não tem. E cá tá com uma linha ali no teto da brilha. Ah, tá bom, pai. Tá bom, daí. Vai, vai. O outro vai lá, né? Não, mas cá vai... Como é que vai cá? Tá bom, mal aqui. Bem, a gente vem cá pra uma mala. Tá bom, pai. Tá bom, tá bom, tá bom. Preciso trancar, mãe. Pronto. Tá feliz? Não. Meu carro vai cheio e não é coisa minha, é coisa da minha avó. É coisa pra minha avó, você acredita? Fazer o quê, né? É, não tem o que fazer, tem o que levar mesmo. Ó, você gostou do carro assim, véi? Eu gostei mais que as rodas... Ah, não, filho. Normal que eu digo aquelas... Aquelas douradas? Douradas. É que sabe o que que é? Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. O meu carro, ele com aquelas rodas, ele precisa de uma suspensão a ar. Tá ligado? Pra ficar debochado. Precisa receber uma suspensão a ar. Só que a suspensão a ar é cara. É cara. Exatamente. Mas eu acho que é mais barato que umas aí, viado. É, umas preparadas, né? Umas call over, por exemplo. Ô, meu Deus do céu. Ó a fera. Ô, Aranha, vem ver como é que ficou o meu carro, cara. Ó como é que ficou o carro aí. Ficou bonito ou não? Debochado ou não? Ficou rebaixado, né? O que que tu achasse? Nota 9. Hã? Nota 9. Por que não tá 10? Olha com atenção. Olha com atenção. Ah, nota 10, cara. Vou falar a verdade pra ti, ó. Fala aí. Eu gosto mais da charada do que aquela. Sério? Eu também, olha. Pronto, é porque é o seguinte. Eu tô batando a cabeça quando eu tô pra Curitiba pra chegar careca que nem você. Eu vou ser homem que nem eu. Mas eu vou pra Curitiba e eu vou pro Rio Grande do Sul. É, vai deixar eu três dias de cerveja. Pois é, cara. Mas tu vai ter que ficar na contenção do bequei. Tu vai ficar, não vai? Eu fico. Então pronto? Fechou. Então pronto? Então já tá? Você dava de um cigarrinho e uma cervejinha. Ô, cara. Sério mesmo? Ah. Tô liso, liso e louco. Tá espelado? Meu Deus. Meu Deus. Não, não tô pelado. Não tô pelado. É verdade, é verdade. Não, vamos ver isso aí. Vamos tentar dar um jeito nisso aí. Tá bom? Então eu vou passar que eu não fui limpar de novo. Valeu. Mas já conversa. Com Deus, bom feriado. É isso. Mais um negocinho. Amanhã eu vou achar, amigo. Ô, meu rapaz. Por que que isso aí vai aqui, pai? Por que cabe, né? Abriu. Não sei não, mas abriu. Pai, não cabe aí, pai. Só vai zoar o meu porta-mala, pai. Meu Deus do céu, velho. Eu tento proteger esse carro de tudo. Segura aqui, por favor. Olha lá. Você lavou isso aqui, pai? Vai, né? Bota ali por baixo. Ah, não, pai. Vai zoar tudo, velho. Olha aqui. Não ao contrário, né? Por favor. Isso. Pega outra sacola lá, velho. Eu vou pegar outra sacola. Ah, vai rápido, só o que tá precisando. Bota no chão isso aí, pai. Meu Deus do céu. É o luxo que ele tem com o GTI, né, seu Rui? Eu tenho cuidado aí. Meu Deus do céu. Enfim. Se eu cuidasse mais do meu Deus, meu Deus dos carros. Ele dá mais banho nos carros do que nele, né, seu Rui? É isso aí. É verdade, né? É verdade. Isso é verdade. Meu Deus do céu, galera. É o voo, é o voo. Enfim. É isso. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Sei que foi um vídeo longo, mas é um vídeo que vocês pediram demais, então eu tinha que gravar. Se vocês querem mais um vídeo sobre isso, mais detalhado, tudo mais, com menos correria que nem tá agora, coloca aí nos comentários, deixa like que eu vou entender que vocês gostaram. Fechou? Tamo junto. É nice. Se inscreva no canal rumo aos 20 mil inscritos que tá subindo inscrito pra caramba que eu nem... Eu tô entendendo. Mas é isso. Tamo junto. Um abraço. Um beijo. E fui. Um beijo.